Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Paraíso Riff. O vídeo de hoje, pessoal, é uma breve atualização do meu aquário, tá? Coloquei alguns corais novos e eu quero compartilhar com vocês. Muita gente tem me perguntado se eu iria colocar a Xenia Pompom e sim, pessoal, eu ia colocar a Xenia Pompom, mas eu estava esperando o momento certo para colocar. Tanto que eu peguei uma basezinha da outra vez, não sei se tem, acho que o vídeo aí, e ela não estava muito legal e aí acabou que ela definhou e morreu. Ela já veio doente, entendeu? Para o meu aquário, então ela acabou que não aguentou. Meu sistema é novo, né? Então eu não iria oferecer tanto suporte para ela assim, para ela se recuperar. Então ela teria que ter ficado lá no sistema da pessoa mais tempo para se recuperar para depois vir aqui para o meu sistema, entendeu? Porém, ela não aguentou, ela acabou derretendo e morreu. E aí eu achei aqui na loja em Limeira, na Aqua Planet, base com Xenia Pompom. Aí eu já adquiri uma, ó, paguei R$120 nessa basezinha. Xenia Pompom, pessoal, é um coral chato, é um coral caro. Então, assim, tenta ver como estão os parâmetros do seu aquário antes de vocês colocarem ela. É um coral belíssimo, porém ela é um coral enjoado. Ela é um coral que, tipo assim, dependendo do parâmetro que está o aquário, ela não aguenta, ela acaba derretendo e já era. Dinheiro perdido. Então, meçam os parâmetros antes de colocar ela. Aqui no meu aquário, o KH está em 7.3, se eu não estou enganada da última vez que eu medi. Então, está de boa o KH. Eu vou começar a fazer o ajuste do KH semana que vem, que eu vou começar a dosar o Alford Reef. No momento, eu só estou fazendo TPAs, tá? Semanais. Estou fazendo 10 litros de TPA. Pretendo abaixar, pretendo fazer só 5 litros de TPA semanal, que é o suficiente para estar repondo alguns minerais que o próprio sal tem. Então, eu vou baixar para 5 litros e vou começar a dosar o Alford Reef semana que vem. Lembrando que ainda vou colocar mais corais, tá, pessoal? Vou colocar mais corais. Quero montar, tipo, aqui um jardim de gonióporas, nesse topinho aqui. E aqui eu quero colocar algumas alvéóporas. Então, tem coisas que ainda vão ser mudadas nesse aquário, tá? Provisoriamente vão ficar assim. A Xênia, ela não vai ficar aqui, tá? Eu não vou deixar ela grudar nessa rocha e virar uma unhaca de Xênia, não, tá? Eu quero montar essa coloniazinha de Xênia aqui nesse pedacinho aqui. Então, esses oantos aqui eu vou remanejar ele para outro canto do aquário. Talvez eu vou colocar ele aqui. Então, eu quero deixar as Xênias aqui. Eu quero que elas formem uma colônia longe da minha rocha principal. Eu não quero que ela grude na rocha principal e vire aquele mundaréu de Xênia e acabe sufocando outros corais, tá? Eu só vou deixar as palitoas. Eu quero que as palitoas cubram essa rocha aqui. Então, eu quero que elas fiquem bem desenhadinhas de palitoas. E aqui eu coloquei o Mursh e coloquei a Nemona. Então, aqui vai ser tipo os Murshs e as Anêmonas. Vão ficar nessa rocha aqui, separado. Aqui no substrato tem algumas palitoas também, ó. Tem uns oantos, palitoas. Então, depois eu vou colocar eles num lugarzinho mais ajeitado. Ali no fundo tem aquele leather. É, acho que é hand day, viu? Se eu não tô enganada. Que ele fica... Ele não é tão peludinho. Ele é tipo assim, com os pólipos mais pequenininhos. E ele fica enorme. Ele fica imenso. Então, tipo assim... Eu tenho que pensar um lugar pra ele ficar muito confortável. Que eu provavelmente vou deixar ele aqui futuramente. Que daí ele vai crescer assim. E aí, tipo, vai ficar perfeito pra ele. Não vai atrapalhar nenhum outro coral. Outra coisa, pessoal, que eu vou falar pra vocês aqui. Não sei se vocês se lembram, mas aquela basezinha ali, ó. Aquela basezinha ali, ela tipo tava mais pra baixo, assim, ó. Ela tava mais ou menos aqui, ó. Nesse pedaço aqui. E olha como ela já cresceu. Ela já cresceu e já tá indo sentido o fundo do aquário. Já tá indo pra gordar no fundo do aquário. Os corais estão muito bem. Essa acan também foi comprada recentemente. Então, os corais estão muito bem. Tá tudo indo muito bem. Ah, sobre essa colôniazinha de cloves. Pessoal, eu quero que os cloves cresçam, sim, na rocha. Junto com os zoantos e palitoa. Eu sei que tem gente que vai falar. Nossa, mas aí os cloves vão sufocar as palitoas. Eu vou cortar, tá? Não vou deixar. Eu vou ter um controle sobre o cloves. Eu não vou deixar ele ficar, tipo, muito alastrado. E é isso, pessoal. No mais, né, é isso. Não tenho muito o que atualizar. O sistema tá, graças a Deus, aí evoluindo bem. Tá crescendo bem. Os corais estão bem. A luminária, não tenho o que falar. Ela é muito, muito boa. Tô gostando muito dela. De verdade mesmo. Minha experiência tá sendo muito boa. Eu só não gosto dela uma única coisa. Que eu acho ela muito azulada, entendeu? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não uso lente aqui. Provavelmente vocês perceberam, né? Então, acaba que estoura muito o azul no meu aquário. E aí acaba que não consigo mostrar muito a cor dos corais pra vocês em si. Mas eu vou estar adquirindo uma lente. Logo, logo vai acabar esse problema. Eu vou conseguir gravar tranquilo pra vocês. Mas, no mais, é esse único ponto, assim, negativo. Que eu não gostei muito dela. Que ela é muito azulada. Mesmo que eu controle o branco, ela ainda continua azulada. Mas, é isso, pessoal. Agradeço a todos aí que têm me acompanhado no canal. Continuem acompanhando. A evolução desse aquário vai ficar sensacional. Escutem o que eu tô falando pra vocês. Porque, assim, ó. Eu já tenho uma percepção de como os corais vão crescer aqui. E como vão ficar aqui, entendeu? Então, eu já consigo ver o aquário lá na frente. Então, todos os corais eu vou colocando eles de um jeitinho, assim. Que eu vou depois organizando mais pra frente. Então, vai ficar sensacional. Essa fave aqui, ó. Tá vendo? Futuramente, eu vou colocar ela aqui, onde tá a Xênia. Aí, eu quero que ela meio que adere ali na beiradinha da rocha. Entendeu? Então, ela vai crescer um pouco aqui. Ela vai fazer, tipo, um... Ela vai fazer igual aquele outro coral que eu tinha. Não sei se vocês lembram do meu antigo aquário. Que grudou, assim, na rochinha do calvete. Daí, tipo, ela fez um... Ela ficou, tipo, uma roda, assim. Ficou mais bonito, assim, no aquário. Então, eu quero que ela faça a mesma coisa. Que ela vai ficar bem top. E... E é isso, pessoal. No mais, é isso. Aí, tipo, assim, algumas basezinhas de paletô eu vou passar lá pro fundo. Aí, elas vão ficar bem legal ali no fundo também. E aí, tipo, o Leder Tana aqui, ele vai ter espaço pra ele crescer aqui. Entendeu? Eu quero colocar uma lobofilia também, futuramente. Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos aí. Tá bom, pessoal? Um beijo, um abraço a todos. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo. Deixar muito like, muito comentário aí no vídeo aí. Qualquer dúvida, podem me perguntar aí nos comentários que eu respondo a todos, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau.